E aí, Rafael, o Brasil precisa de carta ou não para a democracia? Está bem completo com todos os babados aí dessa treta. Sem dúvida alguma, né? Esse é um jornalismo que a gente procura fazer, ouvindo todos os lados. Isso é fundamental e isso todos nós aprendemos na faculdade, continuamos aprendendo no dia, dia, e é assim que deve ser. Glauco Túlius, vou começar com você. Essa é a pergunta do dia, pergunta bem formulada pela nossa produção. O país precisa de uma cartilha para defender a democracia? Essa cartilha, essas assinaturas são importantes, Glauco? Qual a sua opinião? Bom, Rafael, eu acho que o primeiro passo para a gente avaliar o que está por detrás da cena, por que surge esse tipo de ação, primeiro para nós entendermos o que esse pessoal entende que é democracia. Por exemplo, existe um grupo de pessoas no Brasil que apoia a Venezuela, que apoia Cuba, que apoia o que está acontecendo agora na Argentina, com uma inflação, por exemplo, de 62% ano, e que apoia, inclusive, os desmandos da condução jurídica na mais alta instância do judiciário brasileiro. Então, esse tipo de pessoa não preza, não ama a democracia, mas eles querem dizer que são apoiadores da democracia. Você que é um cidadão inteligente, que acompanha conosco esse debate, você entende que Cuba é uma democracia? Lá, se você pensar diferente, emitir a sua opinião, você pode, inclusive, perder a sua vida, porque lá tem o paredão. E esse pessoal que apoia esse tipo de movimento, que eles chamam de democracia, está fazendo essa cartinha para dizer que nós estamos ameaçados. Ora, quem ameaça a democracia é quem tem atitudes totalitárias. Você acha, por exemplo, que retirar o mandato de um deputado estadual que foi o mais votado do Estado do Paraná, delegado Francisquine, por opinião, é algo da democracia ou do totalitarismo? Quando você percebe que o ordenamento jurídico brasileiro foi absolutamente agredido por um tribunal que virou um tribunal inquisitorial. Porque você tem todos os agentes que realizam a perspectiva do ordenamento jurídico. Você tem a polícia, que apresenta a denúncia, que pegou alguém em transgressão. Depois, ou o Ministério Público, ou a Procuradoria, dão andamento no processo que está nas barras dos tribunais diante de um juiz. Você tem o advogado de defesa. Agora, o inquérito, por exemplo, das fake news, que o próprio ministro do Supremo, Marco Aurélio, chamou de inquérito do fim do mundo. Então, nós estamos enfrentando um grupo de pessoas que agride, que hostiliza constantemente o tratado civilizatório, que é a Constituição, e esse mesmo grupo está se arvorando em defesa da suposta democracia. Democracia tal qual a Venezuela, democracia tal qual Cuba, democracia tal qual a Argentina. E só para dizer que o cidadão brasileiro é inteligente suficientemente para entender que todas essas nações não vivem uma democracia plena. Professor Tiago, concorda, discorda? Afinal de contas, o Brasil precisa de cartilha para defender a democracia? Bom, meu caro, Rafael, como sempre, quando nós nos encontramos, eu já vou problematizar a sua pergunta. Não é uma cartilha, é um manifesto, uma carta às brasileiras e aos brasileiros. Infelizmente, foi necessário ser feito na faculdade do Largo de São Francisco, na faculdade de Direito. É uma faculdade que tem história pela luta da democracia, pela democracia no país. E as instituições que o nosso querido Glauco está falando que apoia o paredão, a ditadura e tal, é a FEBRABAN, Federação dos Bancos. A Caixa Econômica do Banco do Brasil preferiu manter a neutralidade, mas por dentro, algumas pessoas já da própria instituição se posicionaram a favor da democracia. E eles gostam de brandar contra o STF, mas é engraçado que não falou nenhum momento mal do STF, quando o STF anulou provas contra o Flávio Bolsonaro, que levariam ao processo de cassação do mandato dele pela questão das rachadinhas. Existe incoerência e tal? É, lógico. E aí, vamos lá. Então, tem a FEBRABAN apoiando. A FIESP, Federação das Indústrias de São Paulo, que é um dos berços do capitalismo brasileiro. O que isso tem a ver com Cuba, Venezuela, meu caro Glauco? Nada a ver, é uma incoerência total. Gritos de desesperados, agora o Arthur Lira teve que vir para pagar o incêndio que o Bolsonaro causou. O Arthur Lira veio e falou eu confio no sistema eleitoral porque eu fui eleito muitas vezes e estou aqui com o Bolsonaro por uma circunstância porque ele tirou todo o dinheiro do Executivo e colocou todo o dinheiro no Congresso. O que ele prometeu fazer, o contrário. Quando ele entrou, qual que era a promessa dele de campanha? Diminuir o poder do Congresso, o poder econômico, o Congresso não interferir tanto na economia. E o que acabou acontecendo? Ele está na mão do Arthur Lira, o Arthur Lira está indo ali falar na mídia e hoje tentar acalmar nove dias depois do que ele fez de errado, que foi chamar os embaixadores e falar mal do sistema eleitoral brasileiro que é aplaudido no mundo inteiro. Então não é uma cartilha, é um manifesto, lá não manda ninguém fazer nada, só se posiciona. Pessoas de direita, esquerda, de todos os níveis intelectuais se posicionaram, inclusive o Miguel Reale Júnior, que é filho do Miguel Reale, que é o pai do fascismo brasileiro. O cara foi lá e defende a Sina, que é contrário, e foi um dos apoiadores ao golpe da Dilma. Então a carta está contaminada então? Não, a carta está defendendo pessoas que são defensoras da atual democracia brasileira. Tem problemas? Nós já debatemos isso. Tem problemas da democracia brasileira? Tem problemas no STF? Para mim tem. Poxa, o STF tem problemas. Tem que cortar muita mordomia do STF, como tem que cortar muita mordomia de parlamentares que receberam agora, e nós deveríamos estar debatendo isso, ao invés de ficar debatendo o Bolsonaro, que já está morrendo por nanição, hoje foi no Conselho Federal de Medicina negar de novo a vacina. Você está querendo censurar a pauta do jornal? Não, de forma nenhuma. Estou falando que nós estamos perdendo tempo debatendo, ao invés de debater questões como o reembolso para os deputados de verba da saúde. Deputados aqui de Goiás, R$ 669 mil que eles reembolsaram de auxílio e saúde. Temos que combater essas questões que tem dentro do STF, porque o STF pega e anula a prova contra Flávio Bolsonaro e ninguém da família Bolsonaro condena e quando o STF vai lá e critica uma atitude do Bolsonaro... Critica não, se posiciona agora contra o Bolsonaro por ele tomar essa atitude antidemocrática, chamando o embaixador para falar mal da urna eletrônica depois desse debate ter sido feito na Câmara dos Deputados, ele começa a espernear, ficar nervosinho. O que é engraçado é que ele chama de uma atitude não ortodoxa, ou heterodoxa do presidente da República estabelecer a prerrogativa que é constitucional. Quem é o responsável pelo trato da diplomacia brasileira é o presidente da República. Agora eu não vejo o professor falar da reunião que Fachin, que um juiz não tenha a prerrogativa constitucional de tratar assuntos da diplomacia brasileira, mas ele fez uma reunião com 70... Assuntos da diplomacia brasileira. Vou terminar, professor, vou terminar. Ele fez uma reunião com 70 embaixadores e Bolsonaro fez uma reunião com 40 embaixadores. Mas quem é o responsável por tratar a diplomacia brasileira? É o presidente da República que foi votado pela maioria expressiva da população. Então, isso, para o professor, está tudo certo. Nós estamos percebendo o ativismo político dos juízes posicionados na mais alta corte brasileira. Agora, professor, eu só vou dar uma informação para o senhor que só no movimento do PIX que colocou... Se você... Rafael, se você fizer um cálculo das movimentações realizadas já no PIX e você colocar as taxas de transferência bancária, você sabe quanto que dá isso que ficou no nosso bolso, Rafael? Pois não. Mais de 40 bilhões. E esse pessoal deve fazer o Brasil virar Cuba? Você acha que a fé Brabant está satisfeita? Você está sendo incoerente. Não, eu não estou sendo incoerente. Eu estou te mostrando que a democracia... Exatamente. Eu estou te mostrando que a democracia... Ela não quer transformar o Brasil em Cuba. Professor, eu estou te mostrando que a democracia... Quando você avalia os grupos que estão fazendo... nesse ponto. Não estou, professor. Se Brabant e Fiesp... Os bancos nadaram de braçada nas administrações da esquerda. E do Bolsonaro. Você acabou de mostrar. Quem que foi para cima dos bancos, inclusive retirando receita dos bancos fazendo o advento do PIX? Se o senhor não quiser reconhecer isso, é difícil conversar com o senhor. O PIX retirou o dinheiro dos bancos. Colocou o dinheiro aonde? No nosso bolso. Eletrônico, né? Bom, mas colocou o dinheiro no nosso bolso, professor. E contra o eletrônico, por quê? Por que o Bolsonaro quer ir contra o mundo eletrônico? Meu Deus. Professor, eu vou repetir o que eu estou falando. Eu te concordo. E aí o próprio banco apoiou... Professor, o senhor faz PIX? Quem não faz, né? Eu não sou contra o PIX, não quero a volta do cheque... Olha, uma boa medida, então. É até bom voto eletrônico no estrangeiro, as pessoas podem votar no estrangeiro. Rafael, quando saiu, perdeu as eleições, o Lula, perdeu as eleições para o Fernando Henrique, todo mundo aceitou, nós aceitamos, saiu do governo. Agora, quando há uma possibilidade, ele nem perdeu ainda, ele começa... Mas e aí? E o STF errou ao anular as provas contra o Flávio Bolsonaro? Eu dou as informações, eu estudei bem o caso. A diferença de nós que apoiamos o governo, nós não temos bandidos de estimação. Você apoia um presidente que foi condenado em quatro instâncias, alguns juristas dizem quatro instâncias por 20 juízes, e vocês abraçam esse descondenado. Nós observamos com sanidade o cenário, que se tivermos algum personagem que falhou, nós sim queremos que eles paguem todas as penalizações. Agora, vamos falar de Flávio Bolsonaro, já que o senhor trouxe esse assunto. Flávio Bolsonaro, Rafael, movimentou um milhão e duzentos. E essa movimentação de um milhão e duzentos é de entradas e saídas na conta dele. Então, se você fizer o cálculo dá 600 mil por ano, então significa 50 mil por mês. Para um deputado estadual que tinha uma empresa... Não, mas ele está desvirtuando a pergunta. Não, o senhor tocou no assunto. O STF está certo ou não? O STF está certo ou não? Anula as provas. O senhor trouxe uma fofoca. O STF está certo ou não? Anula as provas. Eu posso terminar? Ué, mas você está fazendo um discurso. Não, eu não estou fazendo discurso. O senhor trouxe uma fofoca. O senhor trouxe uma fofoca e eu estou dando os dados. O público vai julgar. Se o senhor deixar eu falar para o público. Não, mas o senhor não deixar, eu deixo eu falar para o senhor. Deixa eu concluir. É o seguinte, ele falou de uma fofoca. porque a Rede Globo ficou dois anos falando dessa fofoca que corria em segredo de justiça que somente o Ministério Público poderia investigar o caso sem falar para a imprensa. Mas a Globo ficou dois anos falando do Flávio Bolsonaro. E eu estou passando para você que é um telespectador inteligente os dados. A movimentação dele foi 1 milhão e 200, 600 mil de entrada e 600 mil de saída. Isso dá 50 mil por mês para um deputado estadual que tem uma loja de chocolate no shopping. Nada estranho. E quem que movimentou em primeira colocação? Uma deputada do PT 48 milhões. Você julgue. Eu não vou falar nada. Você é inteligente. Professor, o senhor é inteligente. Os dados são esses. Agora, fofoca é fofoca. Eu posso falar qualquer coisa que eu quiser falar. Mas nós precisamos de olhar para as provas, para os fatos, porque senão nós vamos ficar no mundo. Houve provas contra o Lula? 20 juízes condenaram 20 juízes. 29 bilhões de devolução, Rafael. Quem que devolve o dinheiro? Professor Tiago, houve provas contra o Lula? Na sua opinião, Lula, ele foi corrupto? Olha, não tem provas contra o Lula, tem provas contra os indicados por partidos, inclusive do centro. Mas qual a sua opinião? Você acha que o PT provou o esquema de corrupção? de novo você vai levando, igual aconteceu ontem no seu programa, eu vi, colocando o PT. colocando sempre o PT, colocando... Ah, e todos os partidos, o próprio Bolsonaro falou, se procurar no meu governo tem corrupção, eu não tenho corrupto, eu respondi do Lula. O Lula não é responsável, ele respondeu com o ouro. o Lula, como todo, eu acredito, como todo gestor que foi bom, tem sim as suas qualidades, foi um bom gestor. Uma qualidade do Lula é honestidade? É honestidade. Ele é honesto. Vamos lá, agora é minha vez de falar. Se for falar de pegar a pessoalização, que é o que o grupo do Jair Bolsonaro gosta de fazer, não um debate institucional... Quem é mais honesto? Aí tá, então vou começar lá pelo garimpo, o cara é quando foi, ele conseguiu ser expulso do Exército por garimpagem ilegal. Fica a prova de você, mas a pergunta não foi respondida. Não é fofoca, pode procurar nas mídias. O STF anulou provas contra Flávio Bolsonaro. Vazamento sobre questões jurídicas em relação ao PT tiveram diversas. Não, você sabe disso. E mesmo assim, os processos continuaram. o Temer pediu desculpa para a Dilma, praticamente, dizendo que ela é honestíssima. A Dilma nem aceitou a desculpa, porque fizeram um golpe contra ela, não tinha prova nenhuma que ela tinha feito nada de ilegal. Então, o que acontece? Se juntam essas ideias agora para tentar acabar. Mas não foi respondida a pergunta. o STF está certo em anular provas contra o Flávio Bolsonaro? O que o Ministério Público do Rio de Janeiro está agora recorrendo? O STF está certo? Essa é a pergunta. Está certo ou tem que deixar as provas serem julgadas pelos juízes? Você que é sério... Então tem que perguntar para o Cláudio. Para o público. Você vai e pesquisa. O STF está certo em anular provas contra o Flávio Bolsonaro? A pergunta que eu fiz. Quem é mais honesto na sua opinião? Lula ou Bolsonaro? Eu fiz a pergunta para o professor e eu tenho que fazer a pergunta para você também. Ok. Eu vou te dar a informação de Beramar que disse que Bolsonaro não negociava. Eu vou falar dos executivos da... Qual Beramar? O Fernandinho? Fernandinho Beramar. Eu vou falar para você os executivos da Odebrecht e os executivos da... de uma outra empreiteira que falavam que não conseguiam negociar com o... Na época deputado federal... Isso, o AES. Não conseguiam negociar com o deputado federal na época Jair Bolsonaro. Então, não estou... Eu não estou dizendo. Agora, você vê o PCC com diálogos cabulosos. Você vê um contador do Lula do Lulinha e do PCC que ganhou 50 vezes na loteria. Quantas vezes você já ganhou na loteria, Rafael? Eu ainda não tive essa felicidade. Mas 15... Não, não é comum ganhar na loteria porque o contador do Lula, do Lulinha e do PCC o mesmo contador. Toda semana tem alguém que ganha na loteria, Glauco. Mas 50 vezes, Rafael. O contador do Lula, do Lulinha e do PCC ganharam... Tem loteria esportiva, tem Mega Sena... É fácil, é fácil ganhar na loteria. É verdade. Mas uma coisa, o Glauco está certo, o Bolsonaro não negocia com ninguém, por isso que nós estamos agora nessa pobreza, as pessoas estão em necessidade, ele teve que fazer uma PEC camicasa, que o próprio ministro Guedes colocou o apelido, agora tentou retirar, colocar a PEC da bondade, que só vai durar até dezembro para passar as eleições para as pessoas poderem tomar um pouquinho de leite, olha lá, porque não vai dar para tomar leite com o preço que está. Ele não negociou com ninguém, por isso que ele está se dando mal. Eu vou dar uma informação. A economia brasileira vai ter só... Eu vou falar agora. A economia brasileira vai ter só uma defração pequena em um curto espaço de tempo, já todos os economistas estão analisando isso, o próprio Guedes colocou esse apelido de PEC camicasa, PEC suicida, camicasa significa suicida, para quem não sabe, e aí ele não negocia com ninguém, realmente. Ele não negocia nada. E é o que o presidente deveria fazer. Ele mesmo falou, eu não gero emprego, eu não consigo movimentar a economia brasileira.